Manda redobrar a segurança naquele portão, porque eu tenho certeza que aquela mulher vai tentar penetrar aqui, anda. Pode deixar comigo, dona Bárbara. Fique tranquila. Não tem a menor chance dessa mulher conseguir entrar aqui. Acho bom. Vai, vai. Filhinha! Filhinha! Ah! Oh, filhota! Hum, querida! O que você tá fazendo aqui, mãe? Eu, eu resolvi sair de casa um pouquinho. Me faz bem. Querida, você que é tão entrosada aqui com as pessoas, conhece tanta gente, será que não daria pra você me apresentar, assim, um empresário, um executivo boa pinta, que tenha, por exemplo, se separado recentemente? Não acredito que eu tô ouvindo isso. Você me dá nojo. Mas o que foi que eu fiz? E a, as possibilidades? É o Heriberto. Não acredito que ele tenha coragem de rir nessa festa depois de tudo que vocês fizeram com ele. Vai ver, ele gosta muito de ópera. Boa noite, doutor Heriberto. Prazer ver o senhor aqui. Eu fui assaltado. Você sabia disso? Nossa, não. Quando foi que isso aconteceu, doutor? Você é muito cínico, rapaz. Você sabe quando foi que isso aconteceu? Que vocês mesmos me roubaram. Ninguém mais sabia que eu estaria com aquele dinheiro. Olha, doutor, isso é uma acusação muito grave, hein? Eu só não vou ficar ofendido, porque eu sei que o senhor não tá muito bem. Então, beba alguma coisa, aproveite a festa. Acho melhor o senhor se acalmar um pouco. Isso não vai ficar assim, ó, seu desgraçado. Saúde, doutor. Boa noite, Pedro. Ah, desse bárbara mais doutor Vinó. Doutor Afonso, eu preciso falar um instantinho, professor. Agora não, Germana. Precisa dizer agora, doutor Afonso. Não, não, Germana. A cantora já vai se apresentar? Afonso, primo, querido, como vai? Olá. 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 Bom dia. Posso me sentar? Por favor. Você está sozinho? Estou. Ah, que coincidência. Eu também. Vera Campos, André. Prazer. Muito boa noite. É um prazer, é uma honra, tê-los conosco esta noite. Que não é apenas uma noite de festa. É uma noite também de benemerencia. Posto que tudo que angariarmos aqui esta noite será revertido em benefício das crianças faveladas com poliomielite. Muito obrigado. E eu gostaria de apresentar aos senhores agora aquela que é a maior cantora lírica deste país neste momento. A senhora Elisabeth Katz. A senhora Elisabeth Katz. É realmente fantástica, Dr. Afonso. O que é que você vai? Eu já volto. Eu já volto. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Aquela mulher conseguiu entrar. Não deixe ela chegar perto do Dr. Afonso, ouviu? A senhora vai ter que sair daqui. Eles estão comigo. Mas vão ter que sair. Aqui está sendo uma cena para você. Esse homem está machucando. Diga-meu. Dá licença. Volta aqui, mulher. Para aí. Volta aqui. E aí? Maria!